O que tem aqui dentro? Mais de banhinha. O senhor tem autorização para vender o Animal Fivester? Não. O senhor está preso. Artigo 29, é lei dos limos ambientais. Olha aqui, Helga. Tranquilo? Segue. O que tem aqui dentro? Mais de banhinha. O senhor tem autorização para vender o Animal Fivester? Não. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um local adequado para uma cobre-star? Olha, senhor. Pode ver, está saindo você? Não. O senhor está preso. Artigo 29, é lei dos limos ambientais. Você acha isso daqui certo? Não, tá. Você gostaria de estar numa caixa dessa? Não, tá certo. Estou de boa. O senhor está preso. Ei, tem mais de nove em casa? Não tem mais nada. Sei que tem mais de nove em casa. Tem? Tem. Tem certeza? Absoluta. Trabalho de inteligência. Oi, nossa. Estou sendo preso aqui pelo Gabriel Monteiro. Tá? Estou sendo preso pelo Gabriel Monteiro. Tá? Olha que absurdo. Olha como o Animal Fivester. Ai, que absurdo. Esse aqui é o estabelecimento. Vamos ver se eles vão admitir que estão vendendo cobra. Aqui dentro, sem autorização, um Animal Fivester. Olá, tudo bem? Aquele rapaz é funcionário de vocês? Sim. Aí ele está preso. Quem é o gerente aqui da loja? Então, na verdade, a dona tem que estar numa viagem. Quem é o responsável hoje da loja? Sou o meu. Você? E ele, né, no caso. Aí ele que é o responsável da loja? Aí. Entendi. Tem mais cobras aqui? Não, a gente não trabalha com cobra. Não? Isso daqui, isso é o da loja? Então, isso aí, você é uma coisa dele? É dele? Não sabe. O estabelecimento de essência? Não. Se você quiser dar uma checada, a gente não está mais com nada. Só banho, tosa, banho. Ah, mas não vende cobra aqui? Não. Não. Só, mas saiu daqui? Não. Saiu daqui, né? Ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar? É porque eu vi ele sendo daqui. Não, ele acabou de chegar, ele veio aqui dentro. Ele veio aqui dentro? Mas o estabelecimento, então, não concorda com venda de Animal Silvestre? Tem ciência da lei, do artigo 29. Você sabe que está errada. Entendi, muito obrigado, tá? Fica aí, encostado aí na moral do jeito que você falou. Há quanto tempo que tu vende cobra? Não vendo, cara. Não? Não vendo. Estava na tua mão em negociação, conversa no WhatsApp. Cara, eu estava precisando do dinheiro, velho. Você vende ou não vende? Eu só ia repassar esse aí que era de um amigo. Ah, de um amigo. Aí tu vai pegar a cobra do amigo? Não tem problema. Qual o problema? Todo problema. Você sabe que isso daqui é um local adequado para os animais. Sabe o que é um Animal Silvestre, não tem ciência? Ele vive aí? Como aí? Ele vive aí? Eu estou encontrando ele aqui. Tá, mas ele vive aí. Bom, só quem pode me dizer isso, sabe quem? Ninguém. Não. Então você acha que o lugar adequado do bicho é aqui, então? Eu acho que não, pô. Isso é só um transporte. Só um transporte. Pode, é. Entendi. Você também vai sofrer agora um transporte também. A comercialização da jiboia está causando um mal muito grande. Para a espécie. Se não só para a espécie. Quem já estudou o mínimo de biologia sabe como que é ler vivo para o meio ambiente. Esse comércio chulo, ilegal, que destrata os animais. Infelizmente, a gente não está no criadouro. A lei atrapalha muito o nosso serviço, muito mesmo. Mas eu terei fé e força para combater cada vez mais isso. O preso tem todas as garantias. Estar no celular, conversando com o advogado. Daqui a pouco vão tentar reverter contra mim. Mas nunca a gente vai passar pano para isso. Se você fosse deputado federal, o que você acha da pena pífia que você vai sofrer? Você acha que é pouca ou não? Seja sincero. Acho que é pouca. Acho que a pena brasileira é ruim, é fraca. Eu acho que é. Você acha que isso vai impedir alguém de vender? Não, não. Essa pena pífia? Não é tanto que eu falo. Eu fio, eu acompanho. Porra, é só apoiador seu. Do Bolsonaro, eu votei. Não votei em você porque eu não moro aqui, não sou daqui. Mas, enfim. Então você vai, a partir de hoje, gostar mais de mim. Porque você vai ver que eu procuro fazer o certo. Independente de quem seja. Eu sempre sou independente. Se for um apoiador meu, se for um eleitor meu. Eu tive mais de 60 mil votos. Se algum dos meus eleitores fizeram errado, o que eu devo fazer? Deve aplicar a mesma forma. Ponto. Tanto pro cara da esquerda, tanto pro cara da direita, tanto pro policial, tanto pro não policial. Igual pra todo mundo. Justamente. Você sabe para quem você estava vendendo? Então. Não conheço. Você sabe a índole? Não. Você sabe se tem um conhecimento adequado? Não. Sabe se tem a ciência, tem ali os recursos? Sabe se essa jiboia vai ser pega pra sofrer? Vai ser condenada à eternidade? Não sei. Estava sendo feito um comércio para uma pessoa que você não sabe o nome, não sabe a procedência. Você acha que existe a possibilidade dela passar a eternidade sofrendo? Passar a vida dela toda sofrendo? Existe. Assim que você concorda comigo? Assim como uma pessoa compra um cachorro também? Sim. Não. É por isso que a gente também tem que colocar o estado pra ver isso. Você concorda comigo? Concordo. Concordo. E você não se sente mal com isso? Cara, me sinto. Ao dormir? Cara, me sinto. Você consegue deitar tranquilo e saber que um animal, porque um animal tem sentimento, um animal tem dor. Cara, é aquela velha história com quem tem cachorro, quem tem cachorro e gato, tem como aventura pelo fora. Você fala aí pros caras que estão vendendo animais silvestres, silvestres pra quem não tem um menor, valeu ciência pra lidar. Eu acho que não só animal, mas acho que é uma esposa, tem que procurar saber pra quem é, quem não é. Tudo bem, comandante? Tudo bem com o senhor? A gente tá aplicando o artigo 29 da Lei dos Clímenes Ambientais, Animal de Preservação. Aqui estava sendo feita uma comercialização, demos a voz de prisão pro rapaz, asseguramos os direitos dele. Tá bem tratado? Tô. 100%? 100%. Ok? Só a aplicação da lei. Vai conduzir pra... Vamos conduzir. Me permite que você tenha passado pra passar aqui no contato? Fala aí, irmão. O tratamento é sempre como a gente é tratado. Eu tô bem, meu irmão. Tá sendo todo o respeito. Eu te acompanho, eu te apoio, de verdade. Tô te assegurando até direitos a mais. Não existe pra te parar numa prisão, mas tranquilão. Tá com medo? Não. Tá com medo, da cobra? Plenamente rítido, o bicho está muito afestado. Está com sede. Certamente está com sede. Iremos fazer todos os protocolos adequados. Quis-te assalientar que essa conduta dele não é de um cara pobre, de um local, que ele precisava urgentemente fazer isso, não. Então, estávamos em Jardim Caraíra, que é um bairro de Niterói, que é um bairro sofisticado. Ele é responsável por um pet shop, que é um pet shop bem reconhecido ali da área, que vem de coisas caras. Né, ganha-nos, com mais dinheiro, independente do sofrimento alheio, independente do sofrimento do animal. Não é um trabalho de inteligência que ele teve toda uma estrutura, não. Ele viu o fato, procurou o fato e prendemos o vagabundo. Conhecimento zero, né? Estou foda com essa guarnição. Após horas de ocorrência, delegacia muito lotada, os policiais trabalhando muito, muitos presos. A gente fez o nosso trabalho aqui, está registrado. E que fica o aviso, em toda a área do Rio de Janeiro, do Estado, um dia será do Brasil. Eu estarei atuando contra exploradores de animais. Nós não podemos achar essa prática normal. Nós não podemos deixar os nossos animais reféns desse tipo de pessoa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Deixe um comentário aqui, porque é muito importante. Estreva-se no nosso canal, que a gente vai continuar nessa guerra. Deus venha abençoar a todos vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.